Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um novo quadro que vai se chamar Taris News. E eu vou estar trazendo as principais notícias aí do Taris Land. E explicando brevemente como que vai funcionar os novos eventos ou as novas atualizações. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro das novidades, eu aconselho você a já se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você não perca os próximos vídeos. A primeira notícia que eu tenho para trazer para vocês é que o Taris Land está com um novo evento. Ele vai ser lançado oficialmente na Steam e no anúncio deles do Discord diz assim. Para comemorar nosso lançamento no Steam, preparamos o evento da comunidade nesta segunda-feira para retribuir aos nossos aventureiros. Para completar a missão, os jogadores podem derrotar Aslan, adicionando o Taris Land à sua lista de desejo na Steam. Cada adição à lista causa um ponto de dano ao chefe. E depois disso, teve uma nova publicação dizendo Agora que vimos o quão entusiasmados nossos jogadores estão, poucos dias após o lançamento deste evento, observamos um aumento significativo nas adições à lista de desejos. Atualmente, Ezra ainda tem apenas 2 mil de HP. Ele começou com 10 mil de HP, tá com 2 mil, então a gente já tem aí mais de 8 mil pessoas que adicionaram o jogo na sua lista de desejo. Então isso aí é muito bom. Provavelmente vai vir novos jogadores aí. E quando a gente conseguir completar esses 2 mil restantes aí que está faltando, a gente vai estar recebendo alguns sorteios de cristais acromáticos. E então eles terminam a notícia assim. Além disso, em rodadas futuras continuaremos a adicionar mais códigos para recompensar nossos aventureiros que permaneceram ativos em nossa comunidade. Além disso, estamos preparando uma recompensa extraordinária nas próximas semanas. A próxima notícia que eu tenho para trazer para vocês é o torneio PVP que vai ter 10x10. Vai ser o primeiro torneio aí que vai estar acontecendo. E se você ainda está jogando o jogo, provavelmente a sua guilda montou um time para competir nesse torneio. No momento que eu estou postando esse vídeo, as inscrições foram encerradas. Mas eu vou trazer aqui para vocês como que vai funcionar basicamente. A notícia que eles colocaram lá diz o seguinte. Caros aventureiros, estamos felizes em anunciar que as inscrições para o evento TARESLAND PVP já estão abertas. A programação e o horário das qualificações serão as seguintes. Período das qualificações. Vai começar no dia 16 de setembro e vai terminar no dia 23 de setembro. As qualificações são divididas em 4 grupos com o grupo A, B, C e D. E cada grupo seleciona as 4 equipes com maior pontuação para entrar na rodada de classificação. Aos 16 primeiros. Faremos um sorteio aleatório e dividiremos as equipes em 4 grupos. Os resultados dos sorteios serão anunciados no dia 15 de setembro. A próxima notícia que eu tenho para trazer para vocês é a corrida de evolução. E na publicação deles diz o seguinte. Caros aventureiros, o evento TARESLAND Full Level Racing começou oficialmente. Nós projetamos este evento especialmente para os jogadores que gostam do rápido crescimento de novos personagens. Durante o evento você pode participar criando um personagem e alcançando o nível máximo. Esse evento ocorrerá entre 12 de setembro até 19 de setembro. Então ele já está aí alguns dias rolando. Porém como o evento é de evolução você ainda consegue participar. As regras do evento vai estar aparecendo aí na tela. É só você pausar o vídeo e ler certinho. A próxima notícia que eu tenho para trazer para vocês é o lançamento da temporada 1. Que vai estar chegando aqui para a gente em outubro. E em uma das últimas notificações que temos diz o seguinte. Em outubro prepare-se para o novo mapa de TARESLAND. Na temporada 1. Scardino Icefield. Em nossa última edição cobrimos as três principais raças no continente de Scardino. Hoje convidamos você a mergulhar em uma exploração aprofundada das várias zonas de Scardino. Bem-vindo à visão geral do mapa. Enfrente os eventos gelados e descubra os segredos desta terra misteriosa em nossa próxima temporada. Então eles já anunciaram o tema aí. Já tem alguns vídeos de outros youtubers que trouxeram alguns bosses que vão ter. Algumas mecânicas talvez. Enfim. Mas se você quer saber um pouco mais da lore desse mapa e dessa nova temporada. Eu convido vocês a vir até o Discord oficial do jogo. E tá lendo tudo certinho aí. Pra você que curte essas histórias. Por fim a gente teve nessa última semana a junção dos servidores Latam e N.A. E a notícia foi a seguinte. Caros aventureiros. Estaremos realizando uma atualização de inatividade do servidor no dia 11 de setembro. Para servidores N.A. e Latam. Devido às necessidades de manutenção. Novo conteúdo. A nova jogabilidade Ride Boss Floor Race. Começa 21 de setembro. Oferecendo conjuntos de prefixos com recompensa pela participação. Então no dia 21 de setembro a gente vai ter o início de um novo evento. Recompensa do destino. No dia 21 de setembro a gente vai ter alteração. Ou seja vai chegar novas premiações no Gacha. E a skin e montaria que estão lá atualmente. Deixarão de existir. Para a chegada de novos trajes e novas montarias. O que é importante nessa notícia aqui é o seguinte. Durante a manutenção do servidor em 12 de setembro. As operações de troca de dados serão conduzidas entre os servidores Latam e os servidores N.A. Após a conclusão da manutenção. Os jogadores da Latam e N.A. Poderão combinar entre os servidores. O que acontece aqui rapaziada. Que houve essa junção. Então no seu PVP. Quando você parear ou qualquer coisa do tipo. Provavelmente vai demorar menos. Porém algumas pessoas sentiram uma diferença aí no ping. O que pode estar prejudicando um pouco a jogabilidade de alguns players. E essas foram as últimas notícias de Teresland. Caso você tenha gostado do vídeo. Por favor se inscreva no canal. Deixe o seu like. E comente para estar me ajudando a crescer. Logo mais estarei trazendo novos vídeos. E de outros conteúdos também. Muito obrigado. Até a próxima. E falou. E falou. E falou. Se inscreva no canal Se inscreva no canal